Falando agora de mais de 3 mil jovens, foram contratados por micro e pequenas empresas na Paraíba. Os números apontam que o setor está em recuperação e oferece oportunidades até para quem não tem experiência. Ana e Lourença se prepara para abrir mais uma filial da loja que tem. Com esta são três, duas em João Pessoa e uma em Natal. Vimos a necessidade de expandir, de abrir uma nova empresa e hoje a gente está abrindo essa nova loja aqui pela necessidade mesmo. O crescimento da loja e da demanda exigiu dela a contratação de mão de obra. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, foram elas, as micro e pequenas empresas responsáveis pela contratação de 3.200 pessoas no primeiro emprego na Paraíba. A exigência do mercado vai, cada vez mais ele exige um nível de especialidade maior. À medida que esses jovens vão passando os 24 anos, aí começam a ser exigidos níveis mais específicos, como graduação, pós-graduação. E aí se torna, não digo mais difícil, mas o mercado se torna mais especializado, o que tende a ser mais competitivo para esses jovens que estão em busca do primeiro emprego. Um dado importante apresentado na pesquisa foi de que 69,5% das pessoas que foram contratadas no ano passado por micro e pequenas empresas eram jovens, de até 24 anos. Rayane Lima tem 20 anos e conseguiu o primeiro emprego recentemente. Mesmo sem experiência, agradou este cliente. Ótimo atendimento, muito bem. E isso é bom para o nosso estado da Paraíba, trazer o primeiro emprego para os jovens, né? Isso é muito importante. O que você acha que teve de diferencial para conseguir a contratação? O que foi que você mostrou que você acha que acabou sendo um ponto crucial para você ser contratada? Eu acho que a simpatia e o conhecimento sobre a moda também, que hoje em dia não está muito fácil, acho que isso deu a diferença na minha contratação. Para quem contrata, o desafio é identificar qualidades e quem sabe arriscar em alguém que não tenha experiência. Quando eu recebo os currículos, eu vejo a desenvoltura, se a pessoa é comunicativa, faço alguns desafios dinâmicos para ver se a pessoa é dinâmica. Quando você estava na loja, eu recebi um currículo de uma menina, eu perguntei a ela se ela toparia te vender. Ela topou. Aí você já vê iniciativa na pessoa. E atenção noivas.